Jornal da Manhã. Direto da Disney para Coatá. Videomapping, a projeção mapeada. Dia doze de junho, às vinte horas, na fachada da paróquia de Santo Antônio, em Coatá. Um show de imagens, um espetáculo de pura emoção e para toda a família. Venha se encantar com a magia da projeção mapeada. Doze de junho, na paróquia de Santo Antônio, em Coatá. Realização, Prefeitura Municipal de Coatá. A flor da alta Sorocabana. Secretaria Municipal de Cultura. Apoio. Câmara Municipal de Coatá.